Acredite Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz e pode ver Te mostra o teu valor Acredite Acredite Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão É Tantos recordes Você pode Você pode quebrar Vencedor 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 Essa fé Essa fé que te faz e pode ver Te mostra o teu valor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto